O Zagueiro Miranda afirmou que o Bahia mereceu vencer o São Paulo no último domingo na Fonte Nova em Salvador pela 30ª rodada do Brasileirão. O São Paulo foi derrotado com um golaço de Rossi no segundo tempo, prevaleceu a qualidade individual, a gente teve a mesma jogada para finalizar e fomos infelizes, eles tiveram felicidade e colocaram a bola no ângulo, merecida a vitória, disse o Zagueiro. O resultado freia a ascensão de São Paulo que havia vencido o Internacional no fim de semana passado. A equipe comandada por Sene estacionou nos 37 pontos e caiu para a 14ª colocação. Após a derrota para o Bahia por 1x0 no último domingo, uma das questões da coletiva de Sene foi mais uma vez o Erruela e seu desempenho e como o técnico está enxergando o jogador. Para fazer uma análise individual é difícil, estamos colocando para jogar, ele vem aparado por muito tempo, trabalho para que ele evolua, o São Paulo comprou o jogador, pagou caro por ele, ele é da posição e vamos fazer com que ele evolua a cada jogo, disse Sene. Embora tenha tido um período sem jogos, desde o último compromisso, o Sene entende que alguns jogadores como Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo sentiram cansaço e isso acabou fazendo a diferença na dinâmica do time e na intensidade, principalmente no meio de campo. Mesmo assim, o técnico São Paulino reconheceu que a equipe, no geral, não foi bem no jogo. Eu acho que o Igor Gomes e o Gabriel Sara cansaram um pouco, eles vêm em uma sequência pesada, correndo muito todos os jogos, hoje eles estiveram um pouco abaixo, quando o Igor e o Sara, nessa intensidade que eles jogam abaixo, o ritmo naturalmente, a gente cai um pouco de produção. Acho que o Reinaldo estava um pouco cansado também, optei pelo Wellington no segundo tempo, troquei os dois alas para ser um pouco mais agressivo na marcação, mas repito, não jogamos também hoje. Temos que ter a autocrítica que jogamos abaixo dos quatro primeiros jogos que fizemos, finalizou o Sene. Rodrigo Nestor não chamou a atenção apenas de um clube da Premier League, o blog do Nicola recebeu a informação de uma pessoa próxima ao volante que o São Paulo foi avisado do interesse de um clube dos Estados Unidos. Esse time já sinalizou, inclusive, com uma oferta oficial de 5 milhões de dólares, mas o São Paulo nem aceita começar a conversar por menos de 10 milhões de dólares, afirmou a fonte. Nestor tem muita recisória de 40 milhões de euros ou 256 milhões de reais. Vale destacar que o contrato de Nestor foi renovado em abril, depois de uma longa novela. Na oportunidade, perto do fim do contrato, o São Paulo correu o enorme risco de perdê-lo de graça. Para evitar tal situação, o São Paulo concordou em bancar 300 mil por mês entre salários, imagens e luvas. O volante já era titular com o Crespo e se manteve entre os 11 e com o Rogério Sene. Ele sonhou a pressão nas últimas partidas por causa de um problema no tornozelo. Sua volta ocorreu no duelo contra o Bahia no último domingo. Em péssima situação financeira, o São Paulo vai precisar vender pelo menos dois jogadores na próxima janela de transferências. O elenco do São Paulo treinou nesta segunda-feira em Salvador, um dia depois da derrota para o Bahia por 1x0 pela 30ª rodada do Brasileirão. O grupo foi dividido em dois, os que atuaram por menos de 45 minutos na Fonte Nova treinado no Citeiro Vitória. Quem esteve em campo por mais de 45 minutos fez atividades físicas no hotel onde o time está hospedado. A delegação de São Paulo viaja ainda hoje para Fortaleza, onde na próxima quarta-feira encara o Fortaleza no Castelão. O zagueiro Arboleda, convocado pela seleção equatoriana, não acompanha o grupo. Ele será desfalco também contra o Flamengo e provavelmente contra o Palmeiras. O atacante Rigoni suspenso também não poderá jogar contra o Fortaleza. O que é o Flamengo e provavelmente contra o Flamengo?